Aproveite o seu dia, Joyce Meyer, capítulo 12, Organização. Para cada minuto gasto na organização, ganha-se uma hora. Organização é importante antes de embarcarmos em um projeto. Podemos ter um plano, uma programação e podemos ser determinados, mas se não formos organizados antes de começarmos, isso nos custará muito tempo. Investir algum tempo na organização irá me poupar tempo mais tarde. Algo que é importante para mim é reunir todos os recursos que provavelmente irei usar. Desta forma, não vou precisar interromper meus pensamentos para me levantar e ir atrás de alguma coisa que eu esteja precisando. Penso no tempo e estresse que eu teria poupado ao ter alguns momentos para reunir tudo o que eu precisava antes de me sentar. Podemos desperdiçar muito tempo indo procurar coisas que precisamos para um projeto, mas mais importante, quando quebramos nossa concentração, há sempre uma tentação de perder o foco e desperdiçar ainda mais tempo. A organização economiza tempo e a desorganização o desperdiça. O sucesso na vida requer um objetivo, um plano, determinação e organização. Um sonho por si só nunca acontece. Conhecer pessoas extremamente frustradas porque têm um objetivo que não está sendo alcançado. Uma análise minuciosa sempre revela que elas têm mais vontade do que determinação. Isso significa que querem ter um bom resultado final, mas que elas não querem colocar o esforço necessário para que isso aconteça. É aquele negócio, né? Ninguém chega a nenhum lugar apenas querendo. Comece com um sonho e adicione as coisas que irão torná-lo realidade. Organização é uma coisa dessas. Bagunça. A melhor maneira de manter as coisas organizadas é implementar pequenas rotinas diárias que com o tempo resultarão em um ambiente mais arrumado. Eu acredito que o caos dificulta a minha criatividade. Pode não ter esse efeito em todos, mas tem em mim e em mim também. Se eu chego no meu quarto até para estudar, trabalhar, fazer alguma coisa a ler, e o quarto está uma bagunça, eu não consigo me concentrar. Mas quando está tudo em seu devido lugar, parece que vem uma paz de espírito dentro de mim e as coisas fluem com mais rapidez. E quando tudo está organizado, eu não tenho estresse se eu preciso de alguma coisa, porque eu já sei em qual local está, eu não preciso revirar fazendo mais bagunça procurando aquilo que eu preciso. E a bagunça é uma das coisas que sugam a nossa energia. Porque, como eu acabei de falar, você precisa de uma coisa. E essa coisa você sabe que tem, mas não está encontrando. Ou seja, e sumindo, nos traz raiva, a gente fica estressado, a gente perde, às vezes, o nosso dia pelo estresse que teve. E se a gente começa a fazer pequenas organizações onde tudo tem o seu lugar, então tudo fica muito mais fácil. Ou seja, a minha chave do carro, eu sempre coloco junto da carteira. Eles sempre estão lá, sempre. Eu não preciso procurar em outro lugar, porque eu sempre os coloco no mesmo lugar. E são pequenas coisas, pequenas atitudes que nos ajudam no nosso dia a dia e fazem com que o nosso dia seja mais tranquilo, mais de buenas. Perdendo tempo procurando aquilo que você não colocou no lugar O conselho de Benjamin Franklin sobre tudo ter um lugar e colocar tudo em seu lugar é um bom conselho. Para que isso aconteça, teremos de desacelerar. A velocidade em que vivemos é a principal razão pela qual não teremos tempo para guardar as coisas. Organização requer pensamento e isso requer tempo. Uma vez que estamos ocupados demais para pensar de uma maneira organizada, com certeza estaremos no caminho certo para ter grandes problemas. Uma grande parte do nosso problema é ter uma agenda tão ocupada que corrói a nossa sanidade. Em nossa sociedade moderna, a maioria de nós está muito ocupada e temos muitas coisas. Estou tentando fazer um compromisso de usar as coisas se eu resolver ficar com elas. Porque muitas vezes a gente fica só entulhando, guardando um monte de coisas que nem vai usar. Devemos usar as coisas que temos, porque caso contrário, estamos as desperdiçando. Há alguém, algum lugar que vai usar o que está apenas acumulando poeira em nossas casas. Portanto, vamos passar essas coisas adiante. Benefícios de ser organizado para a nossa saúde. 1. Organização reduz o estresse financeiro. O estresse financeiro é uma das principais causas de problemas conjugais. Basta pensar no estresse que causa quando você recebe uma fatura do cartão de crédito que não foi paga e percebe que 75 dólares referentes a juros foram adicionados e que você poderia os ter evitado se tivesse sido mais organizado. Uma menor organização sempre é igual a menos estresse. 2. Organização minimiza os conflitos pessoais. Se as relações são tensas devido a discussões sobre itens perdidos, compromissos não atendidos, contas não pagas de um vencimento, recados esquecidos e bagunça, isso pode causar sérios problemas em um casamento, em relacionamentos em geral. Esse é especialmente o caso se uma pessoa muito organizada se casa com alguém extremamente desorganizado. 3. Organização aumenta o tempo para você. Quando somos organizados, temos tempo para fazer as coisas das quais realmente gostamos. Temos intenção de viver vidas bem equilibradas, mas isso não é possível sem boas habilidades de organização. Porque, por exemplo, não quer dizer que você nunca vai fazer coisas como, por exemplo, ficar só no ócio, ficar no joguinho, assistir, mas o que é necessário fazer é se organizar para o ócio. Até o ócio, ele tem que ser organizado. Eu trabalhei, eu fiz isso, então a partir de tal hora eu não vou fazer nada. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, inclusive nada. Porque senão a gente fica com a nossa vida muito ociosa e toda a nossa vida se desorganiza por conta da procrastinação e depois a gente sente pressão por não ter feito aquilo que deveria ter feito, os prazeres estão chegando e fica aquela loucura. 4. Organização nos ajuda a ter uma alimentação melhor. Peço a você que ore e encontre uma maneira de se organizar. Não perca mais tempo sentindo frustrado com o problema sobre o qual você pode fazer algo se quiser. Não use a única vida que tem não fazendo as coisas que você acredita serem importantes. Faça as mudanças necessárias. Recupere sua vida e seja a pessoa que você deveria ser. E falando sobre a alimentação, muitas pessoas falam que é difícil ser uma pessoa que se alimenta direito. Na verdade, o que precisa é de organização. Algumas pessoas dizem que é caro se alimentar bem, mas não é. Por exemplo, muita gente compra um hambúrguer, 20 reais, mas se você for preparar um peito de frango, o peito de frango custa 12 conto e dá para várias refeições. E muito mais saudável. Só que acontece, as pessoas, elas tendem a usar sempre a desculpa de não ter tempo, que é mais caro, que é difícil. Porque elas querem continuar passivas. Tem um capítulo que fala sobre isso. Elas querem viver na passividade. Mas se a gente viver na passividade e não nos organizarmos, a gente vai ter no final das contas uma vida frustrada. Resumo do capítulo. 1. Organizar-se antes de iniciar um projeto, economizará seu tempo a longo prazo. 2. Para ter sucesso na vida, você precisa de objetivo, plano, determinação e organização. 3. A melhor maneira de manter as coisas organizadas é implementar pequenas rotinas diárias que com o tempo resultarão em um ambiente mais arrumado. 4. O caos dificulta a criatividade. 5. Nunca é tarde demais para um novo começo em qualquer área da vida. 6. A organização alivia o estresse. Sem sombra de dúvida. E é isso aí, pessoal. Sejam aminçoados na prática da palavra.